Não é nenhuma novidade para nós que estamos enfrentando vários problemas de poluição global há um bom tempo. O aumento da temperatura, o aumento do volume dos oceanos, águas contaminadas e a qualidade do ar ruim vem trazendo vários problemas de saúde, como os cardíacos e os respiratórios. Devido a utilização de fontes de energia que provocam o efeito estufa, combustíveis fósseis como o carvão, o gás natural e o petróleo. No petróleo temos combustíveis para os transportes, plástico, cosmético, asfalto e tecidos sintéticos. Líderes de vários países se reuniram e criaram o Acordo de Paris. É um tratado sobre a mudança do clima, com medidas de redução de emissão de gás do efeito estufa a partir do ano 2020. O acordo foi aprovado em consenso por 195 países em novembro de 2016. No vídeo dessa semana vamos falar sobre os 5 países mais poluentes do mundo. A Ecosolares é a patrocinadora do nosso canal. É uma empresa na área de eficiência energética com soluções em energia solar fotovoltaica. Você já parou para pensar em produzir a sua própria energia elétrica através do sol? A Ecosolares traz essa solução. Fonte de energia limpa, renovável, sustentável e econômica. Soluções para a sua residência, comércio, indústria e rural. Após a humanagem de viabilidade, é desenvolvido por completo o projeto da instalação do seu sistema. Pós-venda e manutenção corretiva, preventiva, monitoramento diário e relatórios mensais. Tenha redução de custo e economia imediata em até 90% na sua conta de luz. Valorização do seu imóvel. Faça o seu orçamento sem compromisso. Maiores informações aqui na descrição abaixo. O Japão é o maior consumidor de combustíveis fósseis do mundo. E o quinto maior emissor de gases e efeito estufa. Essa situação se deve ao alto nível de desenvolvimento urbano nos últimos anos. O petróleo continua sendo a sua maior fonte de energia, a primeira no Japão. Em 1970, o petróleo representava 80%. Em 2020, caiu para 40%. Essa diminuição veio ocorrendo devido a fatores estruturais e político. O carvão continua a representar uma parcela significativa de 26% do consumo total de energia. O gás natural, no entanto, é cada vez mais importante como fonte de combustível e tem sido o combustível preferido para substituir o déficit nuclear. A participação do gás natural foi de 21% no consumo primário total em 2020. A Rússia é o maior país geograficamente do mundo. E aparece nesse ranking por sua alta dependência de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. A Rússia é o maior produtor mundial de petróleo bruto e o segundo maior produtor de gás natural seco. A Rússia também produz quantidades significativas de carvão. A economia da Rússia é altamente dependente dos seus hidrocarbonetos. E as receitas do petróleo e do gás natural correspondem um terço da receita do orçamento federal. Além disso, nas últimas décadas passou por diversas emergências ambientais e apresenta alto nível de desmatamento e caça de animais. A matriz energética russa tem a maior parte de gás natural com 52%, petróleo com 22% e carvão representa 13%. A Índia foi o terceiro maior consumidor de energia do mundo. O consumo de energia primária na Índia quase triplicou entre os anos de 1990 até 2018, atingindo uma estimativa de 916 milhões de toneladas de óleos equivalente. O carvão continuou a fornecer a maior parte, com 45% do consumo total de energia da Índia em 2020, seguido pelo petróleo e outros líquidos com 26%. É biomassa tradicional e resíduos com 20%. Embora o gás natural seja responsável por apenas 6% do consumo total do país, a Índia planeja aumentar a participação no mercado de gás natural para 15% até 2030, como parte do plano do país para reduzir a poluição do ar e usar combustíveis de queima mais limpa. Os Estados Unidos usam e produzem muitos tipos de fontes diferentes de energia, que podem ser agrupados em categorias gerais, como primária e secundária, renovável e não renovável e combustíveis fósseis. Os setores de transporte industrial, comercial e residencial são chamados de setores de uso final, porque consomem energia primária e eletricidade produzida pelo setor de energia elétrica. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, representam 36%, o gás natural 31% e o carvão 13%. Somando os três, são 80% da produção total de energia primária nos Estados Unidos em 2020. O petróleo refornece cerca de 91% do consumo de energia no setor de transporte. A produção de gás natural atingiu um recorde nos últimos anos, foi na produção em 2018 e, por sua vez, tem contribuído para o aumento do uso do gás natural nos setores de energia elétrica e industrial. A produção anual de petróleo bruto começou a aumentar em 2019. Tecnologias de perfuração e produção mais econômicas ajudaram a impulsionar a produção, especialmente no Texas e na Dakota do Norte. A China é o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em 2020. Com uma economia em rápido crescimento, que se tornou o maior consumidor e produtor de energia do mundo. O carvão forneceu a maior parte, cerca de 58% do consumo total de energia na China em 2020. A segunda maior fonte de combustível foi o petróleo e outros líquidos, que correspondem a 20% do consumo total do país em 2020. Embora a China diversificou seu fornecimento de energia e combustíveis de queima mais limba, substituindo parte do uso do carvão e petróleo nos últimos anos, por fontes hidrelétricas e gás naturais, ambas com 8%. Se gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário na descrição abaixo. Inscreva-se no nosso canal.